Vida na Fulô Um dia desse eu fui dançar lá em pedreira Na rua da Golada, gostei da brincadeira Se a cachonga era o tocador, mas só tocava Vida na Fulô, vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Vida na Fulô, vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Eu vi menina que nem tinha 12 anos Agarrar seu parque e também sair dançando Satisfeita te dizendo Meu amor, ai como é gostoso Vida na Fulô, vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Seu sarafim puxichava mais pior Foi capaz de curar, nunca vi ro-ro-bió Até vovó pegou na mão de vovô Vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Vida na Fulô, vida na Fulô Vida na Fulô, não me atrata meu amor Um dia desse eu fui dançá-la em pedreira Na rua da Golada, gostei da brincadeira Se é cachongar, zero tocador Mas só tocava pisa na fulô Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não atrata meu amor